Só no dia 4 de maio, a gente tem mais ou menos uma semana de pausa pra voltar aqui com os jogos. Mas pelo menos já teremos a nossa upper bracket e lower bracket meio que formada. Principalmente já teremos o pessoal da lower, né? Já teremos o pessoal da lower. Quem perder esse jogo enfrenta o time do ZSMJ, enfrenta o time da Hyper Glory Team e depois na outra partida a LGD ou Titan vai pegar a ID. Lembrando que o ticket ainda não está disponível, ticket que deve entrar no próximo update. Então se tudo der certo, quinta-feira, quinta-feira lá pelas 8, 9 horas da noite, na hora da American Dota League, vai bater o update. Dia do feriado também, porque pelo que falaram no chat, é feriado. Mas beleza. Vamos ver que vai bater o update bem no dia do feriado pra acabar com o Dota de todo mundo. Tá todo mundo lá, tá, tô em casa, não tenho faculdade, não tenho trabalho. Que legal! Mas aí bate um patch, você fica com 3, 4 horas sem poder jogar, porque é um patch de 900 megas. Ninguém consegue baixar, os servidores não funcionam. E vai ser uma beleza. Bom, o VT Game começando com um Lycan nesse jogo. New Element responde na hora com o Batrider. Bat que a gente não viu ontem. Aliás, a gente viu uma vez ontem. Mas a gente não viu em grande parte, porque ele foi banido na maioria dos jogos, se eu não me engano, ele foi banido em todos os jogos da Ásia. Em todos os jogos da China. Então, o Bat com uma grande prioridade pras equipes chinesas. Mas a VT Game preferiu o Lycan. Mesmo estando do lado do Radiant. Mesmo estando de um lado onde o Lycan não é exatamente a escolha mais forte. Eles vão utilizar por aqui e tentar fazer funcionar. A equipe da New Element já pegando esse Dazzle pra ir junto do Bat. Então eles têm o seu suporte de sustain. Eles têm esse rapaz que vai deixar o Bat iniciar um pouco mais tranquilo. Vai dar um pouco mais de armadura pra ele também com a ult. E qual que se tudo der errado. Tem a cova rasa ali em último caso também. Vamos ver o que a VT Game vai fazer pra pegar junto desse Lycan. Naga tá disponível se quiser fazer um time muito ganancioso. Mas provavelmente eles não vão fazer. Vamos ver o que eles botam nesse meio pra ir junto do Lycan. Quando você tem Lycan na equipe, normalmente você quer fazer uma de duas coisas. Ou você faz a transição pra uma equipe de push. Então uma Enchantress aqui caberia pra VT Game. Pra conseguir levar. Ou até um Shadow Demon pra você poder iniciar. Mas você quer fazer uma equipe de push pra aproveitar o Lycan. Então eles vão pro Shadow Demon mesmo. Push pra aproveitar o Lycan. Ou a Team Fight. Pesada. Pra você deixar o Lycan sozinho enquanto a sua equipe briga. Shadow Demon cai nessa classe mais ou menos. Embora ele também ajude no push. Tanto com o Veneno. Quanto pegando alguém fora de posição com a expulsão. Muito útil pra esse caso. Mas você pode pegar o Shadow Demon. Você pode pegar um combo fácil pra ele. Os equipes chineses gostam bastante do Lash. Pode aparecer o Ontem. Enchantress aqui banido agora. Então não vai ser o caso pra esse jogo. Mas ele também seria uma boa. Então você já tem essa dupla. Você pega uma Puck. Você pega um Clock. Você pega um Profit até. E você consegue fazer os Profit principalmente. Você consegue fazer os dois. Tanto brigar. Quanto puxar. O negócio é que você teria dois Splitters no time. E dois caras que demoram um pouco pra crescer. E aparecer no jogo. Profit já até aparece no começo. Quando tem a bota de fase. Parece pra dar um hit aqui. Um hit ali. E com a furo da natureza. Pode matar também. Mas fora isso. Ele é muito frágil. Então é um dos problemas. De um Nature's Profit no início do jogo. Você tentar agancar com ele. E acabar morrendo antes de fazer qualquer coisa. Pitch Gaming. Você vê que a New Element já tirou o Lash. Realmente as equipes chinesas. Não estão querendo lidar com o Lash Frack. Foi um caso que a gente viu bastante ontem. Lash banido três vezes ontem. Se eu não me engano. Duas vezes. Duas vezes. Foram dois jogos que teve Shadow Demon. Na primeira fase. Foi o Lash banido pela outra equipe. Realmente temendo esse combo de Shadow Demon e Lash. Que é uma coisa que a gente não vê na Europa. Nem nas Américas. Bem interessante quanto o Vitch Gaming tirando o Axe. Tirando o Sandkin. Tirando esses heróis que dariam trabalho. E atrapalhariam muito o Lycan. Principalmente o Axe. O Axe é muito forte contra o Lycan. Muito chato contra ele também. Porque você tem três pessoas batendo no Lycan. O herói e os lobos. Ou seja, ele gira mais vezes. E é mais fácil de você ficar com a vida. Para a lâmina de abate. Enquanto isso, o New Elements agora banindo uma Mirana. Também um combo óbvio de Shadow Demon. Que centenas de milhares de equipes. Suçam. Por aí o mundo à volta. Combinho fácil. E agora a New Elements para o Slider. Interessante o estilo de jogo deles. Europeu de ser até agora. Pegando esse combinho da Rockskis. Que eu gosto de chamar de Slider. Com Dezle. Falta um Abaddon agora também. Abaddon que até que não seria uma ideia. Para poder manter o Bat View. Você tem Dezle, o Abaddon. Com Slider. Você tem um cara que pode iniciar. Você tem muita cura. Muito sustento. E muita proteção para ele. O Bat também se beneficia com isso. E por último você pega um mid de impacto. Um mid que pode ser ou carry. Ou iniciador. Um Storm. Uma Puck. Ou um Shadow Fiend. E caberia também em Volker. Mas o Invoker está bonito. Então você pode ir para algo do tipo. Um Shadow Fiend de uma Naga. Eles vão para um Bounty Hunter com a última escolha. Bat e Mid por eles então. Interessante. Bat e Mid. Eles vão pegar um Bounty Hunter. E vão fazer um time de briga total. Vão fazer um time de briga. Aquele time que vai procurar a iniciação. Você vai ter... Um Bounty Hunter que vai potencializar esse... Essa Team Fight da New Elements. Antes de eles conseguirem pegar umas boas mortes. O Snowball, né? Cresce rápido. Ou para se manter no jogo. Tem um Bounty Hunter muito bom. Que você pode perder uma Team Fight. Mas perde ela 4 por 3. Mas morreram 3 de rastreio do outro lado. Fica tudo equilibrado. Então BH é uma escolha interessante. O problema dele é que ele se foi focado. Ele já era. E olha a VT Gaming agora. Indo para a Enchantress. Indo para o DK. Hum. Foi como eu comentei. Você tem duas vertentes. Quando você vai para um Lycan. Eles foram para a do Push. Eles foram para a de Push. Vão querer jogar com o Lycan. E não jogar sem o Lycan. Deixar ele sozinho numa lane. Puxando e farmando. Então vão querer aproveitar a força dele. Já tem o DK por ali. Titan Banido. Que é um solo que as skips chinesas gostam bastante. Principalmente em lanes de Push. Porque ele limpa esses skips muito fácil. Decai Titan. Espírito e fogo. Acabou com os skips. E consegue também encontrar quem for gankar eles. Com a visão do espírito. É bem irritante isso para a equipe adversária. VT Gaming precisa tirar o último suporte aqui da New Element. Novamente. A Aba não seria um bom combo por aqui. E com Bounty Hunter também. Cabe bem. Eles tiram a Puck. Eles tiraram uma Puck. Por quê? Será que eu estou pensando no Bounty Hunter Roaming? O famoso Bounty Hunter número 4? Será que o New Element vai fazer isso? Famoso, famoso Bounty Hunter número 4? Aquele Bounty Hunter que fica zanzando pelo mapa procurando kills e não faz muita coisa? Bom, eu pessoalmente nunca vi dar certo. Por isso que eu falo que não faz muita coisa. Mas nada impede da New Element me provar o contrário. 5 segundos restaçando. Reserva. Bom, New Element pensando bem para a sua última escolha. Vamos ver qual vai ser o seu segundo suporte. Se for o caso, né? Depois da Bandavid Gaming, já não sei mais não. Alquimista. E um alquimista aparece. Vai ajudar aí na armadura negativa. Vai ter um combo interessante. Você tem... Uma tri de armadura negativa, na verdade. Você tem uma trilane de armadura negativa. Com... Alquimista. Opa, não, 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 não. Isso. Ah, desgraça. O vídeo não para por trás. Mas então, você tem uma trilha de armadura negativa com alquimista, Dezo e Slider. Nível 2... É que o Slider precisa do nível 6. Mas mesmo assim... É, e o Dezo também precisa do nível 6. Mas de qualquer forma... Vai ser interessante nas teamfights ver como que a VT Gaming vai responder a isso. Eles que foram para um Darkseer como sua última escolha. Indo para o... Seu solo lane. A ROTK vai tentar trazer um pouco de teamfight para essa equipe. O problema é que o único combo de verdade desse Darkseer... Nesse jogo... É... Um Enchantress... Bom, DK com partido útil nível 2, ele bate em área, né? Ele bate em área... Meu Deus do céu, que cor é esse? Meu Deus do céu. A construção, viva. É de algum torneio, não é? Olha isso. As equipes chineses têm os entregadores mais legais do Dota. Tirando a ID. Mas eles têm uns entregadores diferentes. Eles não têm os entregadores com super efeitos, tirando a DK, que tem todos os itens mais caros do mundo. Mas normalmente você vê uns entregadores legais. Só esses. Aqui você vê em tudo que o teu lugar. Que eu não lembro o nome dele. Ele está em chinês agora, então não vou fazer ideia. Então, mas... Alquimista... Interessante para as ganks. Interessante para as brigas. Mas... Batch... Bounty... O Alquimista começou só com dois galhos. Será que eles vão botar o Alquimista no meio e fazer Batch Jungle? Mas eles estão fazendo Batch Jungle começando de bota? É um Batch na Jungle começando de bota? E o Bounty Hunter... O Bounty Hunter... O Bounty Hunter vai fazer o que nesse jogo? Não. 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 New Island é muito interessante Porque Alquimista Não sei se ele vai comprar mais alguma coisa Provavelmente ainda vai comprar alguma coisa Você vê que o Alquizade ainda nem entrou no jogo O que você imagina Que fosse uma Trilane Mas pode ser o Alck no meio contra o Dekah Ele se vira muito bem contra um Dekah Um Alquimista Farma tranquilo contra ele É uma possibilidade Enquanto isso o pessoal da BTS que caiu Já estão voltando Bom, enquanto isso Apresentando as equipes Teremos o Sheik jogando aqui de Alquimista Anser jogando de Dazzle Teremos o 6-5-4 6-5-4 aí Jogando de Bounty Hunter No Batrider o DJ E no Slider o Maples Pelo time da VT Gaming Temos o ROTK jogando com o seu Darkseer Temos o Fenrir jogando com a Enchantress Super no meio com o Dekah Logo atrás dele Vem o F.O.I. jogando de Shadow Demon E por último temos o grande, grande Siler Jogando de Lycan Quem não lembra daquele jogo do TI Do Siler com Alquimista Solando 4 sozinho Cara, absurdo, absurdo, absurdo E olha, é Alquimista no meio E temos uma Dual Lane aqui de Bounty Hunter e Batrider O Bat parece que vai na Solo E o BH vai ficar junto O BH Podia ficar aqui, né? Picar aqui embaixo E deixa o Bat fazer a Jungle Não é uma ideia assim Absurda Você tem um Dazzle pra zonear o Darkseer Nenhum grande problema O Bolt Retroler tenta fazer o que? Ele tá bloqueando até o momento Os campos do Darkseer Embora é um Darkseer que tá se livrando contra uma Dual Lane Uma Dual Lane sem Stun Ah, bom, o Slider tem um Stun Mas é um Dazzle Então vai pegar nível Vai farmar ali em cima Sem nenhum grande problema Tá tirando os campos da Enchantress na verdade, né? Desculpa, desculpa Os campos da Enchantress Os campos da Enchantress Quer parar a Enchantress o máximo possível Esqueci do detalhe da Enchantress Mas ainda tô curioso Sobre o que ele vai fazer aqui Ele vai ficar atrás da Enchantress Pra tentar pegar a experiência E roubar um Creeper aqui ou ali? Hum Tá ali no meio Tem um dano duplo Super Não vai fazer nada Nosso amigo Bounty Hunter Ainda nesse jogo Sobre o que faz Enquanto isso Daí sim Mara o TK Trocando com dois Já dá um bom dano no Dazzle Não toma muito exatamente Não tem muito como controlar Esse Darkseer Só com essa Dual Lane Esse é o maior problema E olha a Enchantress Encontrado agora pelo Bounty Hunter É isso que ele quer fazer Atrapalhar o Fen Bom, ele bate pesado E tá nível 1 Se tivesse a Ginada Já tava acabando aqui com a Enchantress Mas ela pode achar um Creeper E virar em cima dele Tem um Wild Exatamente o Creeper que ela queria Bounty Hunter continua perseguindo Não tem Ginada Mas consegue bater relativamente pesado Quando é nas sombras Não vai dar tempo No entanto de matar Não vai dar tempo Sem nenhum Slow Não é exatamente fácil Embora ele tenha uma bota Consiga Manter a pressão Em cima do seu adversário Hum Consegue se manter Pra sempre Atrás dela Mas já para o Fen Já para Sem Enchantress Já atrapalha muito ele Você vê que Nem pegou experiência Ainda em Enchantress Embora o Bounty Hunter Também não tenha pego nada Mas nem pegou experiência Ainda sem Enchantress E agora vai atrapalhar A vida do Shadow Demon Vai roubar um pouco Da experiência dele Sempre querendo ser um cara chato Ele vai botar uma Sator Por aqui Pra encontrar Pra guardar Botou no lado errado Vai encontrar um Observer Pelo menos Pelo menos Vai encontrar um Observer Mas botou no lado errado Enquanto isso O Fenrir Indo lá pra cima Vai tentar roubar alguma coisa Rouba um Sator E vira no Dezel Debaixo do rio Ele já vira no Dezel E fala Sai daqui E olha o F.O.I. Encontrou o F.O.I. Encontrou o Meio A5-4 Vai trocar com esse Bounty Hunter Tem que tomar cuidado F.O.I. Você vê que ele tá trocando bem O Shadow Demon já tem um dano decente Ele bate pra um De um a mais Que o Bounty Hunter E tem mais vida Que ele também É Situação é um pouco melhor Encontrou isso no Meio Alquimista Não Tá formando tão bem assim Contra O DK Pelo menos Por enquanto Não tá fazendo o melhor Uso do mundo No seu Espreias Bom Tá se mantendo por igual Nenhuma grande diferença Na verdade Nenhuma grande diferença Encontrou isso lá em cima Esse é o maior problema Dark Seer Sozinho Por aqui Agora aparecem Enchantress também Sendo chata Vai aparecer um Bounty Hunter Por trás Mas É outro cara Que não vai conseguir Tirar o Dark Seer Tá nível 1 ainda Esse Bounty Hunter Roaming Tá nível 1 O Batch Tá pegando experiência Ele tá nível 4 Mas Fica a pergunta O que Que vai fazer Esse BH Nesse jogo ainda Por isso que eu falei No draft Será Será Que vai ser o famoso BH 4 E é o BH 4 Que não tá fazendo nada Que tá mais pra 0 Até o momento Ele atrapalhou Isso no jogo Da Inchantress Isso é verdade Ela tá nível 1 ainda E isso ajudou bastante Mas quero ver Como que ele recupera Esse jogo Porque Inchantress Pode simplesmente Parar na floresta Agora e recuperar o jogo Ele não tem essa opção Ele tem que continuar Sendo chato com alguém Bom O maior problema Aqui pra equipe Da VT Game É que o Batch Rider Tá farmando muito bem O DJ Tá se virando Tranquilo lá embaixo Também não tem ninguém Pra zonear ele E FOI tá preferindo Farmar aqui Ele que tá nível 1 ainda No Shadow Demon Não conseguiu pegar Nada de experiência Absolutamente nada Answer lá em cima Já tá quase nível 3 Tá deixando toda a experiência Da lane Pro Siler Sai daqui Mesmo assim Tá nível atrás do Batch E tá perdendo Farming por causa Desse Batch Rider Tá sendo zoneado Pelo esse Batch Não é a situação ideal Super Dano duplo pra ele Vindo por trás aqui O Mount Hunter Vai ter que recuar É Só sofrendo muito Com um Batch solo Não é o ideal Se eu quero sofrer tanto Mas se Go para o outro lado A situação do Siler Também não tá muito melhor não A ROTK tá subindo Até mais Em cima desse Siler Do que o Batch Em cima do Lycan A situação tá Bem ruim Lá em cima Pra ele também 27 pro ROTK 27 finalizações Contra 13 Aqui do Maple Então uma diferença Muito grande Entre eles No meio Tudo equilibrado Entre DK E Alquimista 24 a 19 Nenhuma grande diferença Se criando Ainda E o FOI Agora invisível Aqui com uma Smoke Vamos ver o que ele vai fazer Ele quer iniciar No Alquimista Parece que sim Alquimista Que não tem nível 6 Ainda pode ser Uma ideia interessante Eles vão pra cima Expulsão em cima dele Precisa do Capturador de Almas Tá esperando O DK que já pegou Nível 6 Ativou o dano duplo Tentando matar Tem o Soprar Fogo Vai correr por aqui O Chique Não precisa Não consegue Ir embora Super consegue Esse Force Blood Boa rotação Pela FOI Boa gank Pelo Shadow Demon Conseguem pegar E aproveitar Essa runa de dano duplo Levam esse Alquimista E dão uma boa vantagem Pro DK Que tava com Uma experiência extra Já né Pegou o nível 6 Antes E fez o bom uso Disso Se tivesse a ult Alquimista Seria outro papo Mas como ele não tinha Deu pra matar Tranquilamente Não por você Põe tudo isso lá embaixo O Bounty Hunter Pegando experiência Agora você viu Que o Bet Foi pra sola Então o BH Pega experiência Aqui embaixo Não vai conseguir Pegar o nível 3 Pelo menos TP chegando pela lateral Não Viram o DK Que tá lá junto Pra levar essas torres Eles já recuaram Mas também Já acabaram os Crypts Não vão conseguir Puxar muito Não Vão conseguir sim Saler tá por ali Vai sumonar os Lobos Eles conseguem Levar essa torre bem rápido Pelo menos o BH Recupera sua experiência Agora Ele recupera a experiência Agora Mas ele tentou puxar Tem um Troll Pela lateral Capturador de almas Quase que leva 70 de vida Pra ele Quase Quase morto E conta a torre Cai pra Enchantress Cai pro Fenrir Que ainda tá Nível 2 Tá Bom O T-Hunter Recuperou o jogo Muito mais alto Que a Enchantress Nesse ritmo Bet Se frente saiu da lane E a Enchantress Nível 2 Ainda O Fenrir Precisa desesperadamente De experiência Desesperadamente De experiência E olha o Bitgame Querendo levar outra torre New Element vai responder Vamos ver se eles chegam por trás Encher e o Schick por aqui Vão querer iniciar em cima de quem Provavelmente do Fenrir É um alvo muito fácil É uma kill de graça Pra eles Mas a torre vai cair Mas assim Eles conseguem levar Mas qualquer resposta É pega Vão pra cima do Super Vão pra cima do DK O alvo mais tanque Da equipe adversária E tem que recuar Eles iniciam no cara Mais tanque Do time adversário Mistura estável Nem dá dano direito Eles tem que recuar Eles tem que recuar Em mãos Enquanto isso O Siler Completando essa Vlads Vamos ver se ele já tenta Levar o Roxane Enquanto o Fenrir Tenta recuperar o jogo dele Bom T-Hunter aqui embaixo Pegar uma experiência Que é pegar o nível 6 O mais rápido possível Tem que começar A botar pressão No mapa Junto do Batrider Bat tirou sua Blink Slider Deve tirar dele Daqui a pouco também Se ele for Bom, daqui a pouco não Que ele está sem ouro nenhum Mas o Bat Já pode começar A aproveitar essa presença Com a Blink Dagger Para Para virar esse jogo Para parar A equipe Da VT Game Gente, sabe como é que São essas equipes de push Se você não tiver uma resposta rápida Ele sobe em cima de você E olha a resposta DJ foi no Super No meio Bolt Hunter por trás Mistura estável nele E consegue pegar Chique Com o Alquimista Consegue matar Boa rotação Boa primeira gang Com essa Blink Blink surpresa É sempre a melhor Blink Então ele consegue Ter um pouco de efeito Mata o DK pelo menos Era um cara Que estava sendo Relativamente chato Então já Consegue tirar ele do jogo Um pouco Atrasa um pouco O farm dele também Imagino que ele Talvez estaria indo Para uma BKB Não Estou indo para uma Lâmina das sombras Indo para uma Lâmina das sombras Para ter essa iniciação Para ter essa teamfight Aqui o Super Interessante escolha E olha a smoke No meio Super F.O.A. E Siler F.O.A. E Siler Indo para um lado O Super E o Siler Indo por trás Parece que eles querem pegar Alguém aqui na rotação Alguém na floresta Dezel Está sozinho Vai ter que tomar muito cuidado Super Vai chegar para a lateral Se transformou em dragão Vai tentar pegar o Dezel Precisa do bloqueio dos lobos Chegou atrás dele Será que ele tem o dano Da cova rasa? Eles tem Lycan com os lobos De uivo Levaram muito rápido E o Maple Tem que correr Torre de cima Vai ser derrubada agora Não tem muito O que a equipe Da New Element Possa fazer Está todo mundo na base Está todo mundo pensando Na vida por ali Ninguém fazendo nada Alquimista Está terminando uma Meccans Mas o ROTK Já tem a dele Mais 800 de ouro Diferença formada Diferença grande Entre as duas equipes Até o momento Mais de 4 mil de ouro E um pouco mais de 500 de experiência Experiência está bem equilibrada A partida ainda Embora vai ser difícil Para a New Element Parar esse push Eles tem que contar Com esses pick-offs Eles tem que contar Com o Siler Para fazer alguma coisa Está 0, 0, 0 Olha o Siler Aqui com 11 minutos Não entrou no jogo ainda Bom, está 2 barra 1 também Não tem muito no que entrar E olha o Siler Vai ser pego Balt Hunter Alquimista Consegue combar Meccans em cima dele A ROTK vai ser stunada Siler consegue fugir A parede no lugar exato O Super no meio de todo mundo Vai acabar explodindo A ROTK é a primeira a morrer O Super tentando correr Ele não tem forma de dragão O caminho de fogo No caminho dele O caminho no caminho Tudo certo Mas vai ser queimado Vai ser controlado E vai ser finalizado Pelo Bat Mas ele leva o Siler Um Soprar Fogo Para trás Consegue matar o Siler Não era para ter acontecido isso Não era para ter sido Um 2 por 0 Então o VT Gaming Tirando alguma coisa Da pior situação possível O Siler Acaba morrendo Mas mostrando Que a New Elements Tem a Teamfight Tem a briga Para conseguir peitar A VT Gaming Se tiver uma boa iniciação Então é isso Que eles precisam fazer Mas precisam fazer Antes de perder a torre Esse tipo de coisa E não depois Que já perde a torre A ROTK Foi completamente combado Completamente controlado E morto ali no meio Enquanto DK também não conseguiu Fazer muita coisa Ele já tinha gasto A forma de dragão Para puxar a torre Não conseguiu stunar Não conseguiu bater Só tentou correr E não foi para lugar nenhum Enquanto isso O Siler 2.300 de ouro Vamos ver se ele vai Para Necro direto Se ele vai para o medalhão Alguma outra coisa do tipo DK Garçando a forma de dragão Aqui no meio Querendo puxar essas torres Um dos problemas Dessa composição de pux É que você tem um DK Que não está crescendo muito Em experiência Nível 8 ainda Para esse DK No momento E olha agora Iniciação pelo Bet Parado No entanto A ROTK por trás Bota a parede Divide a teamfight Siler sendo focado Femir também A Mekan sai Consegue curar todo mundo Não conseguem Comprar a teamfight Deles a New Elements E a VT Game Vai embora Não brigam Não puxam Mas também não morrem Eles vão voltar Para a briga agora Bet já gastou A sua iniciação Alquimista Está sem a ult O DK ainda tem a dele Tem um pouquinho Mais de tempo com isso Slider Não tem blick nenhum Mistura estável Vai se stunar Por aqui o Sheik E a torre vai cair Bit Game Vai forçar a torre Sem nenhum grande problema Slider consegue levar Essa daqui Bom jogador A OTK Com a parede Dividindo a teamfight Literalmente Ficou Slider De um lado Junto com o time inteiro Da Bit Game Enquanto o resto da equipe Não conseguiu Chegar para ajudar E bela resposta Ali do DK E do Shadow Demon Para parar o Bet Na hora que ele iniciou Na hora que ele iniciou Não conseguiu Uma boa iniciação Não conseguiu fazer muito E é por isso Que o Bet Precisa desse cajado Da Força É Como o próprio Merline fala Um Bet Ele Com a Blink Ele tem 30% Da sua utilidade Com o cajado da Força Ele está no 100% A Blink É 30% De uma build De iniciação Para um Bet O cajado da Força São os outros 70% Enquanto isso DK Terminando Sua Lâmina das Sombras No momento Femme Indo para o que parece Eu não sei se vai ser Uma BKB Por ele Provavelmente não Só pegando Machado do Ogro Porque é um item Barato de vida Mas deve ir para essa Agnes Deve ir para essa Agnes Com a primeira escolha Rochan BetGaming pensando em fazer Sentry colocada Não vai encontrar Observer a adversária E eles querem pegar Lá embaixo No entanto Alquimista Será que eles conseguem? Estão indo atrás Chique estava farmando Tem só uma Meccans Até agora Alquimista Que é um pequeno problema Para ele E o Slider Ainda não tem Absolutamente nada Está tentando ir Para o que parece Ser uma Blink Mesmo Mas é um Slider Pelado Blincando em cima Da VT Gaming Um Slider Pelado Sem item nenhum Blincando em cima Da equipe adversária Não é situação ideal Enquanto isso O Bet Queria iniciar Eles tem a visão Do que acontece por aqui Bom Visão né Aquela Super Sentinela Não vê nada E olha o Super Invisível Em forma de Dragão Procurando esse Bet Vai iniciar nele Vai stunar Se a Cliste tem o Combo Para matar Com certeza tem Puxado no vácuo E o Daxir leva Dazzle vai ser o próximo Alvo Ele tem que correr Não tem mais mana No Super Mas ele tem um dano duplo Se ele conseguir Mais um ataque Ele mata Por aqui Esse Dazzle Está indo atrás dele Precisa de mais um Hit O Veneno não vai matar O Veneno de DK Não mata ninguém Mas agora Ele encontra o Dazzle E sopra fogo Na cara dele Super acaba finalizando Consegue fazer Dois Pick-Offs Rápidos E vão pegar O Alquimista no meio Também Chique Ultando Vai ter o Regen Enquanto o Siler Aqui Focando o Roshan Com sua Necro 2 Vai conseguir levar Tranquilo 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 A ROTK Fez o que? Uma Blink E 2400 de ouro Não fez nada Por enquanto Mas imagina O que ele vai fazer Uma Blink Nesse DK Nesse Darkseer O DK Agora deve ir Para uma BKB Já comprou Machado do Ogro Provavelmente Exato E o ROTK Não Está indo para uma Foice Interessante Não sentindo Falta da Blink Para ele Nesse jogo Também É o que Comentei mais cedo Você não tem Aquele Super Combo Com o Darkseer Você não tem Tipo um Sankin Que vai Blinkar Junto com ele Você não tem Um Jakiro Para ele Iniciar E pegar por trás Alguns Tem área No caso Não tem Muito O que combar Nesse quesito O máximo Seria um Centauro Do Fenrir Que não é exatamente Com o mais fácil Do mundo E nenhum Que você pode Blinkar para cima E esperar Que o seu aliado Esteja perto Então ele faz Uma Foice O que pode ser Uma Foice Ou uma Lincense Para ele E seus aliados Não me espanto Se for uma Lincense Também Para esse Darkseer Para botar No Super Botar No Siler Enquanto eles Puxam Enquanto eles Tentam entrar na base Para o Betorder Não iniciar E daí Ele Consegue responder Sem grande problema Sem precisar Dessa Iniciação Da Blink Mount Hunter Continua sem fazer Muita coisa no jogo Nível 7 Para ele Mas com O patrimônio Um dos patrimônios Mais baixos Da partida Super Procurando alguém Na Floresta Não vai encontrar Slider Tem a sua Blink Vamos ver se ele consegue Para o próximo item Mesma coisa Para o Alquimista Um ponto na ganância Está indo para saber caber Mas ainda é longe Do item Que vai ajudar Ele a carregar Esse jogo Slider Querendo levar Essa torre de cima Quem está por perto Slider Está por ali Dazzle também ROTK Parando para formar Pensava que ele ia fugir Mas parando para formar Bounty Hunter Dando visão Vai chegar O resto da equipe Gentilizada Vão querer pegar Está chegando o Bet Quer pegar Esse Dark Seer Mas ele tem o surto E consegue correr Fora que o Lycan Está do lado Com a Decor 3 Completem Mais 1300 de ouro Já Super reformando Lá embaixo Provavelmente A VitGaming A VitGaming Está querendo terminar Saber caber No DK Para garantir A Teamfight Para ter certeza Que eles não vão perder De forma alguma Mas isso dá tempo Da equipe adversária Também completar Um item Ou dois Gema agora No Shadow Demon Tentar Tentar tirar Tentar tirar toda A presença E a visão Do mapa Da equipe Adversária VitGaming Vai levando Esse jogo Número 1 E comprovando O favoretismo Pelo menos Na primeira partida Lembrando pessoal Que hoje Teremos duas Melhoras de 3 Pela Ásia Uma Agora as duas Às 5 horas da manhã Temos LGD Versus Titan Que Eu pessoalmente Estou querendo Ver muito Esse jogo Deve ser a série Mais equilibrada E deve ser Uma das poucas séries Que vai ser 2x1 Ontem a gente teve Duas séries 2x0 Hoje Vamos ver Se a New Element Brota Consegue recuperar Esse jogo Ou se brota Com uma estratégia melhor No jogo número 2 Eles estão 12 mil De ouro atrás Eu diria Que é impossível Quase impossível De virar Mas depois de assistir A DT Club Ontem eu não falo mais Esse tipo de coisa Nunca mais falo Esse tipo de coisa Que é impossível De virar um jogo Nunca mais posso Falar esse tipo de coisa Mas então Temos duas séries Pela Ásia LGD Versus Titan A 5 E a partir das 10 horas Da manhã Temos 5 jogos Pela Europa E olha o RTK Vai ser pego por aqui O Darkseer Ele está sozinho Será que ele consegue utilizar A Americans dá tempo De ele se curar Não Combado Controlado E morto Super ultando Fica invisível Eles vão querer peitar O time adversário O Necro utilizado A Slider é focado Está sem mana já Vai cair por aqui Cova rasa Mantém ele vivo Chique no meio de 3 Tentando fugir Não tem cauda Não tem stun Para parar ele Ele conseguiu roubar A Jimmy Ele está indo embora Não, roubou nada Ele vai ser morto Por aqui Isso sim Fener batendo Precisa divisão De mais um ataque Os Necros vão encontrar Os Lobos também Eles conseguem matar Mesmo matando O Darkseer Eles não conseguem brigar Com esse Lycos E com esse DK Não conseguem peitar Os dois E a equipe da Mitgin Vai entrar na base É pessoal O time da Titan É o antigo É a antiga equipe Da Orange É a equipe da Orange Sem o Mush E com o Maracle No lugar Se eu não me engano Acho que o Maracle Ainda está nela Ainda acho que o Maracle Está nela É uma equipe excelente É uma equipe Da South East Asia Esqueci o país deles agora Eu sinto muito Mas eu esqueci o país deles Não sei se é Malásia Filipina Um desses países Eu sinceramente esqueci Agora Depois vou ter que dar uma olhada Mas é uma equipe Muito forte Que tem ganho Vários campeonatos Na região Vários campeonatos Na região Mineski vs Titan Está virando quase um clássico Então Eles se classificaram Pelo Daynegron Ganharam o Daynegron Para chegar até aqui E vão enfrentar a LGD Na nossa próxima série E hoje temos Cinco jogos Pela Europa A partir das 10 horas da manhã Temos Fnatic vs Rockskis Neskz vs Rockskis M.O.I.M. vs Fnatic M.O.I.M. vs Neskz E Power Rangers vs Relax Então a Fnatic Estreia no torneio Hoje Então a gente vai sem parar Para não perder o ritmo A gente vai sem parar Por aqui Acabando a asa A gente vai direto Para a Europa Super lutando Vai chegar por baixo Encontra por aqui O Bounty Hunter Não, a gema não está nele Vai encontrar o Dezo Vai querer iniciar Vai conseguir pegar Ele não tem a BKB ainda Tentando matar A cajada da força E vai embora Eles vão focar a torre Mistura estável carregando Vai se stunar o Shiki Betwarder não consegue iniciar Já está sem mana Já gastou Já gastou O raça incinerador Enquanto isso Mais uma T2 Para a equipe da VT Game Mais um pouco de vantagem Subindo aí Para um pouco mais de 12 mil De ouro no momento Eles que devem esperar O próximo Rochan Falta aí entre 1 e 4 minutos Para ele voltar Vamos ver quanto tempo Que vai demorar Mas para entrar na base Muito mais simples Para eles Se eles tiverem o Aegis No Super Ou no Siler Lembrando pessoal Que a The Summit Américas Não começou ainda A gente descobriu A oitava equipe No domingo Que foi a North American Regex Mas O torneio aí Que conta com CNB Revenge EG Cloud9 Team Liquid Só começa Provavelmente Semana que vem Começa Provavelmente Semana que vem A gente vai Descobrir Quem serão As duas equipes Americanas Classificadas Para o The Summit Super agora De BKB completa Pode iniciar Mais tranquilo E agora Vai ser difícil De matar ele Muito difícil De matar Esse DK Só com dano físico Porque não tem Dano físico Na equipe Na New Island Mas pelo menos O Alquimista Também Tem a sua BKB A questão é O que ele faz Só com uma BKB Esse novo Alquimista Eu digo Novo Mas na verdade É mais recente Esse Alquimista Mais recente O que ele faz Numa Teamfight Com Meccans E BKB Qual que é o seu potencial De briga Potencial de briga É bom até Mas qual que é o seu potencial De dano Essa é a grande pergunta Qual que é o potencial De dano Desse Alquimista Numa Teamfight Roxane voltando Daqui a 30 segundos Bitgame pode tentar Forçar a base agora Mas vamos ver Se eles esperam Pra ver se o Roxane Não volta no próximo minuto Eles obviamente Não sabem o timing Mas podem deixar Um Lobinho por ali Pra conferir A ROTK Terminando a sua foice Então realmente Foi pra essa foice Não foi pro Malinkens não E o Saler deve puxar Só com os Lobos E os Necros Nesse momento Super iniciante Pegando o Slider Cachado da Força Consegue salvar Por pouco Mas salva Mistura instável Em cima do DK O Saler tá pela lateral ainda A armadura negativa Tá batendo pesado Em cima da Bitgame Mas eles não tão nem aí DK tem menos 10 De armadura E olha o Bet iniciando Expulsão imediata O Saler vai pra cima Querendo brigar Consegue levar o Betwarder Imediatamente Superliga BKB Quem que mata Quem que mata Esse DK Basicamente ninguém Tá peitando todos Não tá nem aí Não tem dano Pra cima dele Com a parede do ROTK Com a resposta Desse Darkseer Eles param completamente A equipe da New Element E levam a barraca No meio deles E há bem um rombo Na base Na base da New Element Bela, bela, bela Jogada agora Pela Bitgame E eles vão de novo Expulsou pra cima do Bounty Hunter Consegue stunar Com a varrasa Pra salvar Pela lateral Alquimista Mistura instável Batendo O Shik Agora vai ser stunado Sendo combado Vai ser finalizado também Ferrer precisa de mais um ataque Mais um ímpeto E contra ele Não mata O Regen do Ult Kika Ele sai vivo dessa Enquanto esse Slider E Betrider Já voltou o Ult Já voltou o Laço Mas transformado em Porquinho Não vai levar ninguém Puxado no vácuo A equipe da New Element Sabe? Agora vai tentar correr Na forma de Lobo Tentando voltar Super na linha de frente Tem a BKB de volta Tem a forma de Dragão também Vai querer brigar Pelo visto não Tá esperando o momento certo O VT Gaming recua Só o Bounty Hunter Cai no meio de toda Essa confusão E foi isso Eles trocaram 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 Tapa E só o Bounty Hunter morreu E o Betrider Uma vez Quando eles entraram na base Né? Basicamente Laika Coraça de combate Pra ele Então O Laika Pode não tá matando Mas o rapaz Tá formando muito Rapaz Tá formando bem Tá ficando enorme E vai começar A bater pesado Também agora Enquanto o CFY Pode ser pego O Betrider Chegando por trás Eles querem levar Essa torre de baixo Eles querem pelo menos Levar uma torre Da equipe da VT Gaming Vamos ver se eles conseguem Chegando por ali O Fenrir Bounty Hunter De olho nele O Betrider Vai pra cima Quer iniciar Consegue pegar Mas o Super Tá por ali também Consegue stunar Fenrir Expulsão pra salvar Vão matar de cara O Betrider Maple sendo focado Agora também Cheg vai dar o TP Quer voltar pra base Não tem o dano Pra finalizar Com a Varraz Em cima do Maple Tentando salvar ele Mas ele é stunado Pelo Super Ele vai ser morto também Vem agora pelo F.Y. Pelo Shadow Demon Enquanto o Leica Perseguindo o Dazzle Vai encontrar Vai matar E chama o GG Aqui a New Orleans Pra esse primeiro jogo VT Gaming Um jogo um pouco Um jogo bem passivo Na verdade Pelas duas equipes Eles demoraram Pra se encontrar Poucas mortes 16 mortes Só né Ainda mais Pra um Dota Chinês Que a gente tá vendo Cada dia mais agressivo Essa pessoa O Pi Ainda mais Ainda mais Ainda mais Obrigado.